Música Bem-vindo à primeira aula do módulo 1 do curso MOOC de Arduino. Nessa aula nós vamos observar as funções de upload e detecção de erros da ideia do Arduino, vamos nos comunicar com a placa por meio de sua porta serial, e interfaciar com ela por meio de LEDs e botões. O principal componente do Arduino é um processador, um circuito eletrônico capaz de receber instruções e executar comandos. É esse pequeno cérebro eletrônico aqui cujos pensamentos são escritos por nós. Só que se nós temos sentidos e membros para interagir com o mundo, os processadores também precisam de uma coisa análoga, de equipamentos análogos. Como nós vimos na aula sobre instalação, o Arduino possui uma porta USB integrada. Com essa porta nós vamos poder não só alimentar a placa, mas também enviar programas para serem executados e se comunicar com ela. Então vamos começar fazendo um pequeno experimento de enviar mensagens para a placa. Este é o nosso primeiro programa que a gente vai carregar na Arduino. Todo o programa da Arduino é dividido em duas partes. O primeiro bloco, chamado Void Setup, e o segundo bloco, chamado Void Loop. Void Setup, esses blocos são determinados por meio de chaves. Uma chave no início e uma chave no final dele. Todo o código então tem que ser escrito dentro dessa chave. O Void Setup, por meio dele, você vai configurar a Arduino e ele vai ser executado apenas uma vez. Uma vez feito o setup, ele entra no loop e vai ficar repetindo todos os comandos que estão aqui dentro, enquanto a placa estiver ligada. Eu escrevi dentro do setup, serial.begin, que é um comando para iniciar o módulo de comunicação serial da Arduino, 9600, que é a velocidade dele. E dentro do loop, eu escrevi serial.print, para imprimir pela serial, uma mensagem chamada mensagem. Note que como a mensagem é uma sequência de caracteres, a gente coloca ela entre aspas. Vou clicar no botão de fazer upload. Upload, terminado o upload, dou no uploading. Como saber se o meu programa está funcionando ou não? A placa está nos enviando algumas mensagens agora. E há uma indicação física disso, que você pode ver o LED TX aceso. É uma questão mais técnica apenas. Ele está mandando a mensagem, está transmitindo a mensagem. Para ver as mensagens que estamos recebendo, vamos usar o monitor da porta serial. Isso já tem embutido no Arduino. Eu posso vir aqui em Tools e clicar em Serial Monitor. No monitor serial do Arduino. Eu vou clicar aqui e vou ver essa sopa de letrinhas escrita mensagem. Vamos tirar o auto-scroll. E vamos ver que está escrito mensagem, 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 mensagem. E que ele está imprimindo continuamente essa mensagem dentro do nosso monitor. Opa, me perdi aqui. Peraí, cadê as mensagens? Estão aqui. Aqui embaixo está a 9600, que é a velocidade que a gente botou na inicialização da serial. Serial Begin. E a gente precisa dessa velocidade para poder receber as mensagens do Arduino. Vamos agora dar uma requentada aqui nesse programa e tornar ele um pouco mais compreensível para nós. Alteramos o nosso programa. Todas as alterações foram dentro do Void Loop. Você vai notar que ao invés de print, eu escrevi println. Ou seja, ele vai escrever a mensagem e dar uma linha nova. E o segundo comando que eu botei aqui é esse delay500. Delay é um pequeno atraso. E o tempo dentro dele é em milissegundos quanto esse vai ser o atraso. Um delay de 500 é um delay de 500 milissegundos ou meio segundo. Então, toda vez que eu for executar o loop, a Arduino vai imprimir mensagem pela minha serial. E vai esperar meio segundo antes de imprimir uma nova mensagem. E assim eu vou poder ler o que está sendo escrito ali de uma maneira compreensível. Eu vou mandar fazer o meu upload. Antes eu vou verificar o comando aqui. Apertar em verify. E houve um pequeno problema no meu programa. Você vai ver que essa cor laranja aqui, esperado, ponto e vírgula, antes de eu fechar chaves. Isso é porque antes do comando delay eu não botei o ponto e vírgula. A Arduino é uma linguagem de programação bastante tipada. Ou seja, ela é bastante chatinha e ela não nos perdoa alguns erros. Um deles é que nós temos sempre que colocar um ponto e vírgula e dar o final de cada linha de comando. Isso é para indicar para o compilador quais linhas a gente tem comando e quais linhas que a gente não tem comando. Se eu mandar verificar de novo, eu corrigi todos os erros que haviam. Vocês vão notar, por exemplo, que eu posso tirar aspas de mensagem. Eu vou mandar verificar e ele me dá uma outra mensagem de erro avisando que faltou as aspas ali. Ok, vamos fazer o upload para a placa. Terminado o nosso upload, eu vou abrir o nosso monitor serial. E vocês vão ver que a cada meio segundo ela imprime a mensagem. Na hora de inicializar o nosso monitor serial, você vai notar que ele deu um pequeno erro aqui e comeu duas letras da primeira mensagem que a gente leu. Isso é um erro de software. Isso é uma questão só da inicialização da serial que ela pegou a mensagem pelo meio. Uma segunda forma do Arduino se comunicar é por seus pinos de entrada e saída, seus pinos de I.O. São as perninhas que o chip possui que são estendidas pela placa. Elas são capazes de ler e gerar sinais elétricos para aparelhos e componentes externos. Controlar um aparelho com Arduino é como ligar e desligar o interruptor para apagar ou acender as luzes de uma sala. Mas como nós fazemos isso? Assim como o LED está brilhando aqui, ele está sendo apagado e desligado como as luzes da sala, vamos criar um programa para ligar um segundo LED, diferente do que nós vamos colocar na placa. Este é o nosso terceiro programa que a gente vai carregar no Arduino. Dentro do bloco setup, que você já deve estar acostumado com ele, eu escrevi aqui pinmode10output. Isso significa que eu estou setando o pino 10 como uma saída. Output é saída. Dentro do loop, eu escrevi digitalWrite10high, ou seja, escrevo um valor alto, um valor de 1, na saída 10, ou seja, eu ligo a saída 10. Espero meio segundo. DigitalWrite10low, o valor low é o valor baixo, o valor zero, ou seja, eu desligo essa perna, e espero mais 500 milissegundos ou meio segundo. E com isso, como vocês podem ver no corte, a placa vai ficar ligando e desligando o LED que nós ligamos na porta 10. Foi enviado. Os LEDs brilham, o LED RX brilha quando ele está recebendo. A princípio parece que nada está acontecendo, mas se nós ligarmos a parte negativa do LED no ground e a parte positiva no 10, vamos ver que o LED brilha com uma alta intensidade a cada meio segundo ligado, e a cada meio segundo ele se desliga. A perna 10, ela fornece uma tensão para alimentar o nosso circuito. Vamos explicar mais sobre circuitos elétricos na aula sobre eletricidade. Agora vamos nos focar no que fizemos com a programação. Se colocarmos o mesmo LED na mesma posição, com uma perna aterrada e outra na perna 11, nada vai acontecer, porque não é a 11 que nós estávamos ativando com o comando DigitalWrite. Como nós configuramos, o pino da porta 10 é um pino de output, é um pino de saída. Esse pino é usado para ativar e desligar componentes eletrônicos. O comando DigitalWrite-High liga a placa, colocando uma tensão na saída, e o comando DigitalWrite-Low desliga ela, tirando a tensão de saída. É como ativar o interruptor. Mas se nós podemos usar essas portas para escrever sinais, também podemos usá-las para ler o mundo ao nosso redor. Seria como se nós mudássemos. Ao invés de usar a porta como interruptor, nós usamos a porta para saber como está esse interruptor. Vamos escrever um programa que leia um sinal na porta 10, ligando um LED embutido se o sinal for positivo, e desligando se não for o negativo. Neste programa nós vamos usar o LED built-in, o LED interno da Arduino, o LED que já veio com a nossa Arduino, aquela que fica ligada na perna número 13. Então, eu escrevi aqui, pin mode 11 input, eu vou usar a perna 11 como meu input, pin mode LED built-in output, ou seja, o LED built-in. Isso aqui já é uma primitiva, já está escrito no compilador da Arduino que o LED built-in tem o valor 13, né? Eu estou setando a minha perna número 13 como uma saída, como um output. e dentro do loop eu escrevo digital write LED built-in, ou seja, o valor da perna LED built-in vai ser o meu digital read na porta 11. Esses comandos, vocês podem usar eventualmente um comando dentro do outro. Isso é bastante comum em linguagens de programação, mas talvez fique um pouco complexo para quem for ler, para quem for ler e não... para uma segunda pessoa que for ler o seu código. Eu vou fazer o upload. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar esse código mais fácil de ser lido, né? Para isso eu vou usar uma variável. Então, eu vou digitar aqui int leitura. Leitura. Digital read 11. E agora eu mando ele escrever o meu valor de leitura. Certo? Mandar verificar meu código. Ops! Faltou um ponto e vírgula. Compilação feita. Quando eu escrevo int leitura aqui em cima, eu estou dizendo para o programa que eu vou usar uma variável chamada leitura. Uma variável, digamos assim, é um container de valores, que eu chamo de leitura. Então, dentro do meu loop, leitura é igual a digital read 11. A minha leitura vai receber o valor da minha leitura da porta 11. Talvez esse não for o melhor nome para a nossa variável aqui. A partir deste momento, o que eu tinha na porta 11 está dentro desse meu container leitura. Digital write, led built in, leitura. Se eu tinha lido o valor alto, eu estou escrevendo alto aqui. Se eu tinha lido o valor baixo, eu estou escrevendo o valor baixo aqui. Uma vez feita essa leitura, o valor do meu digital read pode mudar entre nesse meio tempo. Se ele mudar nesse meio tempo antes de eu escrever o digital write, ele não alterará o valor da leitura, porque só neste comando eu estou fazendo a atribuição. Entende? Então, neste momento, eu estou lendo o digital read. Eu vou usar a leitura deste momento lá embaixo. Eu vou usar um pequeno resistor para ligar e desligar essa porta. Nesse resistor, você vai usar a porta eletrônica. Vamos ligá-lo aqui na porta 11. Eletrônica. Se eu botar o resistor em 3 volts, com a tensão de entrada, o nosso L ficará ligado. Se eu botá-lo no ground, ele ficará desligado no aterramento. O 3 volts, essa porta de 3 volts, é um sinal high. E o ground é um sinal low. Opa! Você vai ver que o LED, se eu não estiver com ele ligado ou desligado, se o fio não estiver ligado ou desligado, o LED pode trocar de sinal rapidamente. Ele pode ficar ligado ou desligado. É quase como se fosse o acaso. Isso é porque o sinal está aberto. A gente não está colocando um sinal nesta porta. É um sinal efetivo nesta porta que o chip vai poder ler. Então, lembre-se, sempre que você programar um chip de entrada, uma porta como entrada, você vai ter que ligá-la em um sinal elétrico de 0 ou 1, um 3.3 volts ou um ground. Agora que já estudamos o básico, vamos fazer um último código. Dessa vez, nós vamos usar um botão. Agora, nós voltamos para o nosso programa anterior, sem as variáveis, para explicar para vocês o pull-up, que vai resolver aquele problema da porta flutuante que nós tínhamos falado antes. Então, dentro do meu bloco de setup, o nosso já conhecido bloco de setup, eu escrevi pinmode 11 e do lado dele input pull-up. Isso significa que esta porta para Arduino tem o valor 1, normalmente, e eu preciso aterrá-la para que ela tenha um valor 0. dessa forma muda um pouco a lógica do programa da forma que a gente tinha escrito antes. A segunda parte, LED built-in output, eu estou deixando o nosso LED da placa como um output. Void loop, dentro do loop, eu vou usar um comando novo aqui, que vocês talvez não conheçam. If. O if é um comando condicional. Esse comando vai fazer um teste para ver se a condição entre parênteses for verdadeira. Se ela for verdadeira, o if executa o comando logo abaixo dele. Aqui eu vou sublinhar aqui em laranja. Se ela for falsa, ele simplesmente ignora esse comando e vai para o próximo. Vamos lá, então. If. Digital read 11 low, ou seja, se a minha porta 11 estiver com valor baixo, se eu aterrei ela, eu vou ligar o meu LED. LED built-in high. Se o valor dela for 11, ou seja, se eu não tiver aterrado ela, se eu ligar ela nos 5 volts de alimentação da placa, ou se eu não ligar nada nela, porque o valor por padrão dela vai ser alto, eu desligo o meu LED built-in. Daí eu espero 200 milissegundos e repito o laço. O if, ele não só é um condicional, como ele também pode executar mais de um comando dentro dele. Como isso vai acontecer? Eu vou usar as nossas já conhecidas chaves. Então aqui, vamos escrever assim, LED built-in digital write low, delay 200, high, delay 200, low de novo. separar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Agora, se eu detectar que a minha porta 11 tem o valor alto, eu vou desligar o meu LED built-in, esperar 200 milissegundos, ligá-lo, esperar 200 milissegundos e desligá-lo de novo. desta forma, ao invés de eu simplesmente desligar o meu LED, eu estou fazendo ele piscar. Piscar uma vez se a porta não está ligada em nada ou se ela está ligada em 5 volts e se ela está ligada no low, ele fica com a luz ligada. Isso é bastante útil para alguns programas mais complexos que a gente vai ver à frente, para condicionais mais avançadas que talvez a gente vai ter que lidar com ela. Outra forma de nós trabalharmos com este programa seria ao invés de nós usarmos o if, simplesmente digitar else. Este else que eu coloquei aqui é uma segunda parte para o comando if. Se o digital read 11 for igual a low, LED built-in fica com valor high. Eu ligo o LED built-in. Se não, else, digital write, LED built-in low. Vamos fazer uma verificação do código. Vocês veem que ele compila. Eu vou fazer o upload e agora a placa vai funcionar da mesma maneira que estava o código antes. Vamos fazer o upload do nosso código para a placa e vamos ligar agora o nosso botão. Nosso botão ficará ligado entre os pinos ground e 11. Ok? Se eu apertar, ele acenderá e se eu abrir, ele apagará. algumas vezes por falta de um mau contato, ele pode acabar piscando a luz. Mas isso é mau contato das nossas juntas. Com esse último experimento, nós introduzimos três novos códigos. Input pull-up, significa que um pino será de entrada, de input, mas o seu sinal normal é high, então ele vai ler sempre como um, a menos que nós coloquemos um sinal low, liguemos ele no ground. digital read, que é um comando de leitura da porta e o comando if, que é um comando de teste. A placa irá verificar se na porta 11 o sinal está baixo para fazer este comando ou se ele está alto para fazer o comando alternativo. Repassando, nessa aula nós vimos como podemos programar uma placa Arduino para enviar e receber mensagens não só pela porta serial, como pelas suas pernas, pelos seus pinos de comunicação. E também nós vimos uma série de comandos, vamos listá-los agora. É o pin mode, digital write, digital read, serial begin, serial print, if, e também nós vimos as seguintes palavras usadas no compilador, input, output, input pull up, high e low. Vimos que os sinais elétricos são divididos geralmente em high e low, indicando se os pinos da placa estão ligados ou desligados. Na próxima aula, vamos ver como tornar esses comandos mais complexos e construir alguns experimentos mais interessantes. Vamos tornar esses comandos mais complexos. Música